Eu escolhi você Pra continuar O que eu comecei A BEMILIA A BEMILIA A BEMILIA A BEMILIA A BEMILIA Pabá Não tenha medo, besouro. A CIDADE NO BRASIL Era para você estar tomando conta do mestre, você estava se exibindo por aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Yansan, orixá bela e valente, não tem melhor companheira na guerra. Música Zoro, você tem uma missão. Música